Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para discutirmos os temas relacionados à educação do nosso Brasil. Em especial, nós vamos tratar sobre os programas e projetos da educação básica. Sou o professor Fábio Reis, mestre em educação, e vamos conversar um pouquinho sobre o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Para início de conversa, é importante nós lembrarmos um ponto muito importante. Antes de ser Fundeb, ele chamava-se Fundef. Então, a partir de 1997 até o ano de 2006, o programa, conhecido como Fundef, orientado e gerenciado pelo Ministério da Educação, atendia apenas o ensino fundamental. Com o avanço das políticas educacionais, as lutas, as conquistas, os movimentos em prol da educação pela melhoria da qualidade da educação no nosso país, quando nós falamos em melhoria da qualidade, nós falamos em formação de professores, equipamento das nossas escolas, infraestrutura física, formação desses profissionais que atuam na educação, sejam os professores, sejam os gestores que estão à frente das escolas, os nossos diretores, também merenda escolar, o transporte escolar de qualidade, enfim, todos esses programas e projetos precisavam ter um avanço significativo para que a nossa educação pudesse, aos poucos, melhorar a sua qualidade e, consequentemente, melhorar o ensino do nosso país. A partir de 2007, nós tivemos, então, o Fundeb, que passou a atender, não apenas o ensino fundamental, mas toda a educação básica, atendendo desde a creche ao ensino médio e também as modalidades da educação. Nós sabemos que as modalidades da educação, elas têm também um papel fundamental para o avanço dessa qualidade significativa do ensino que o nosso país tanto precisa. Então, as modalidades da educação, ensino médio, ensino fundamental e a creche passaram a ser contemplados com os recursos financeiros para o desempenho da educação no país. Então, nós podemos considerar que o Fundeb foi um grande avanço, uma grande conquista, né? A partir do momento que ele passa a priorizar a redistribuição dos recursos para que as nossas escolas, a nossa educação, possa ser melhor atendida. Nós sabemos que a educação, gradativamente, ela vem melhorando nos seus aspectos da formação de professores, na formação dos seus gestores, naquilo que é ensinado às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, nas nossas escolas brasileiras, mas nós sabemos que ainda é necessário fazer mais. Por quê? Porque nós sabemos que o avanço significativo só ocorre quando os educadores, os movimentos se organizam e buscam garantir que essa educação prevista na Constituição aconteça de forma significativa. Porque nós sabemos a educação é o direito e para que nós tenhamos educação de qualidade, nós precisamos do investimento. O investimento financeiro é essencial e necessário para chegarmos aos índices conceituados, índices de qualidade. Mas, para falarmos em índices, nós vamos conversar num outro momento para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão. Lembrando também que com essa redistribuição do recurso para a nossa educação, o Fundeb vai se estender, a sua previsão é até 2020. Então, até 2020, o programa estará beneficiando todas as escolas públicas brasileiras do nosso país. Agora, vou dizer uma coisa importante. Como é que é feito a redistribuição dos repasses desse recurso financeiro? Mediante o censo escolar. O censo escolar, vou dizer para vocês, é uma das políticas públicas da educação mais importantes que nós temos. Por quê? Porque sem o censo escolar, não há repasse de recursos financeiros para a educação. Então, todo ano, quando é feita a coleta das informações do número de alunos nas nossas escolas brasileiras, no ano posterior, é que é feito a redistribuição dos recursos do Fundeb. Então, quem garantirá o quantitativo, o montante dos recursos financeiros que a educação do nosso país e, consequentemente, as escolas públicas brasileiras estarão recebendo esse recurso, é o censo escolar. Por isso, eu sempre digo, as pessoas que realizam o censo nas escolas, têm um papel fundamental, né? É uma grande importância no gerenciamento, na informação correta e fidedigna daquilo que está sendo feito. Por quê? É a radiografia, é a realidade, é a amostragem fidedigna das nossas escolas. E o Fundeb é uma conquista. O Fundeb garante que as melhorias das condições e qualidade dos indicadores da educação aconteçam dentro do nosso país. Então, por isso, vamos continuar a aprofundar os nossos conhecimentos, aprofundar o nosso estudo, para que nós possamos gradativamente entendermos sobre essa política de financiamento da educação no nosso país. Sabemos que ainda é necessário fazer muito, mas um grande passo já foi dado dentro da nossa educação. Então, se hoje nós temos uma realidade diferenciada nas nossas escolas no que diz respeito ao financiamento da educação, o Fundeb é um grande instrumento financeiro que garante que essas escolas tenham melhores condições para atender quem? O nosso público-alvo, que são os nossos alunos. Mas é importante lembrarmos que para termos qualidade de educação para as nossas crianças, adolescentes e jovens, é importante o investimento na formação contínua e permanente dos nossos professores e nossos gestores. Professores bem formados, professores bem qualificados, gestores bem formados e gestores bem qualificados, garante uma educação de melhor qualidade. E é isso que, dentro das diretrizes, ou melhor, uma das diretrizes da política de financiamento do Fundeb, é realmente garantir que esta formação se estenda a todos os educadores do nosso país. Para este momento, é uma breve reflexão que eu gostaria de estar passando para vocês, sobre o Fundeb que estará em vigor até o ano de 2020. Então, nós conversamos, eu acredito, rapidamente, sobre o Fundeb. Então, só para lembrarmos, o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que tem como principal objetivo o repasse de recursos financeiros para a educação do nosso país. para que esse recurso garanta a melhoria da qualidade da educação, da formação dos nossos professores, formação dos gestores, equipamento das nossas escolas, enfim, priorizar e melhorar gradativamente a educação e a realidade das escolas do nosso país. Por isso, nós fizemos essa rápida abordagem, falando um pouco sobre este financiamento, lembrando também que o Fundeb estará em vigor até o ano de 2020, e nós vamos, ao longo das nossas discussões, aprofundar um pouco essa temática, fazer com que vocês tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a política de financiamento da educação. Para a nossa aula 2, nós vamos estar conversando sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A todos vocês, meu muito obrigado, um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.